em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e você me ama, me dê um gole da vontade divina para minha alma dê-me a sua bênção para que eu possa fazer todas as minhas ações sobre vossos olhos maternais suprema majestade, eu vim em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra para te dar as homenagens que têm direito, nas adorações e louvores, o amor e reparações por todos e por cada pecado vem no Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria que possui todos os dons e os frutos da Divina Vontade, dá-me a tua Divina Vontade, vem Divina Vontade nessa ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante esse dia, amém, fia-te vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria e a vossa madíssima esposa e nossa mãe, amém, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém essa aula pra mim, não tenho muitas palavras pra descrever, foi incrível pra mim foi um banho, um banho, sabe, um refresco à minha alma, à minha vida, tudinho porque muitas vezes a gente precisa de um banho, de que Jesus pegue uma água fria, né e jogue na gente pra gente acordar, né e foi muito, muito lindo os exemplos e gosto muito do Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo porque é como se fosse o próprio Livro do Céu, né é como se fosse o próprio Livro do Céu contém bastante elementos, muitos elementos da Divina Vontade lá dentro ensina a gente a amar como Jesus verdadeiramente ama e muitas pessoas, elas, assim, nós precisamos ser o amor de Jesus para as pessoas porque o que mais há no mundo é a falta de amor, a falta de união a falta de a gente se colocar no lugar do outro como diz aquele ditado, né pimenta, pimenta no olho dos outros é refresco só que pra nós, filhos da Divina Vontade, é o contrário a pimenta não é, não é pra ficar nos olhos dos outros é pra gente ser refresco pros outros o refresco do amor de Deus a gente banhar as pessoas com o amor ao qual Deus, Ele nos dá pra gente poder dar pros outros e não pra ficar pra gente de a gente ser a água viva né, quando Jesus fala eu sou a fonte da água, eu sou a água viva aquele que beber que beber da fonte da água não, não terá mais sede e nós, como somos filhos da Divina Vontade a gente tem Deus no nosso coração na nossa alma, na nossa vida e a gente tem a fonte da água viva e é igual uma represa, né uma represa se ficar muita água naquela represa vai ficar inchada e vai ter que transbordar se não transbordar vai ocorrer igual aquelas barragens, né que explode da água acaba em vez de ser refresco acaba em vez de ser refresco em vez de ser água acaba sendo destruição, lama morte, destruição, né quando a água se mistura com a lama fica uma lama e essa lama acaba destruindo as pessoas e Deus não quer que a gente seja lama que a gente dê lama para as pessoas beberem se banharem se refrescarem não quer que a gente dê água viva e e me lembrei do exemplo da casinha, né da casa em que a a irmã, né falou o exemplo que ela deu eu me lembrei assim me tocou assim porque muitas pessoas eles procuram a paz em várias coisas, né ficam trocando de lugares ficam trocando de roupa ficam trocando de ocasiões de pessoas agora está na moda, né no mundo trocar, né ah, se tal pessoa não deu certo se tal pessoa não serve pra mim eu vou jogar ela fora, né vou descartar ela da minha vida ah, se tal coisa não é pra mim eu vou sair fora tem que me aceitar não não é não é assim a gente tem que perseverar naquilo que a gente está e não trocar de casa né igual igual Jesus na gruta de Belém Jesus nasceu lá mas ele não quis trocar lá ele quis nascer lá e ficou lá um tempinho e depois saiu ficou lá até até o até o tempo de ir pro pro templo, né Jesus ficou na gruta passou um tempo lá até o dia em que era pra ir pro templo ser purificado e muitas pessoas não querem aceitar a casinha Jesus ele nos dá a casa só que muitas vezes a gente rejeita e e o exemplo, né do fantasma dentro da casa são os fantasmas das paixões dos medos das dúvidas que a gente tem medo e eu não vou ficar nessa casa porque tem um fantasma da da dúvida do medo da falta de amor só que num num momento a gente não reconhece mas o que a gente faz pra tirar esse fantasma é é é um exorcismo né um exorcismo a gente fazer um exorcismo né da vontade humana tirar esses medos tirar esses fantasma de casa botar os demônios pra correrem da nossa casa do nosso coração da nossa vida e daí eu tava eu tava me lamentando que eu sou muito pequeno muito, muito, muito muito igual um pior que um gato recém-nascido bem fraquinho que precisa do leite da divina vontade só que a divina vontade falou assim pra mim na minha mente é não fica assim não é pra ficar com medo é assim não é pra ficar com se lamentando não é pra você esse é um motivo de glória pra Deus a sua pequenez a sua fragilidade como a irmã Ruth falou né o o grande o todo que é Deus se coloca no pequeno a gente não deve ficar se lamentando eu sou pequeno eu sou burro eu sou mesmo mas essa é uma grande glória pra Deus e não pra mim porque toda a glória pra ele toda a honra pra ele toda a confusão pra nós amém fiat no nome do Pai do Filho do Espírito Santo em nome do Pai que me criou em nome do Filho que me resgatou em nome do Espírito Santo que me santificou divina vontade reina na minha vontade no dia 23 de abril de 1899 a Luísa escreve os louvores e desprezos dos outros hoje meditei sobre o mal que pode vir às nossas almas pelos louvores que as criaturas não nos dão enquanto o aplicava a mim mesma para ver se havia em mim a complacência pelos louvores humanos Jesus aproximou-se de mim e disse-me quando o coração está cheio do conhecimento de si mesmo os louvores dos homens são como aquelas ondas do mar que se elevam e transbordam mas jamais saem de seus limites assim os louvores humanos fazem estrondo alvoroçam aproximam-se até o coração mas encontrando-os cheio e bem circundado pelos fortes muros do conhecimento de si mesmo não tendo portanto onde ficar voltam-se atrás sem fazer nenhum mal à alma por isso deves estar alerta a isso que os louvores e os desprezos das criaturas não devem ser levados em conta fiat esse pedaço que eu escolhi é porque penso que é o que mais acomete a mim mesma porque estamos sempre ávidos de louvores queremos sempre um elogio a tudo aquilo que fazemos estamos sempre mesmo que não estamos buscando ficamos muito satisfeitos e agradecidos quando alguém nos louva nos diz que fizemos bem feito que aquilo foi bom que serviu às vezes nem é assim por tanto dizer que ficamos envaidecidos mas é mesmo para às vezes um feedback às vezes precisamos desse feedback porque a gente não sabe se o que a gente está fazendo está certo ou não está fazendo bem ou mal então às vezes um feedback é bom para você saber pelo menos se orientar se continua daquele jeito se para mas de todo jeito mesmo assim Jesus diz a Luísa que não é bom mesmo eu falando isso que eu achando que é um feedback porque ele fala com ela que não devemos querer e dar importância nem a louvores e nem a tão pouco aos desprezos os desprezos a gente fica chateado mas também não dá valor né porque se desce ficaríamos muito magoados perderíamos o dia e ficaria chorava e tudo não não gostou do que eu fiz ou me apedrejou por qualquer motivo bom fique para lá com seu apedrejamento com seu desprezo porque a mim não toca né mas isso eu consigo fazer aprendi a fazer né com o tempo com a vivência eu aprendi a fazer não me toca mas os louvores ainda sim porque se uma pessoa elogia eu fico satisfeita de ouvir aquilo né mas eu não deveria ficar satisfeita né isso não deveria de me tocar não deveria de fazer eu não deveria de fazer caso disso como como Jesus explica para Luísa isso quer dizer que a minha alma ainda tem algo de si nela né ainda ainda está um pouco cheia de si ainda não se esvaziou como deveria ter se esvaziado né pra pra estar somente com Jesus isso é um ponto que eu me pego aqui no pulo do gato né nem diz o outro eu me pego aqui exatamente no no meu erro na minha falha então eu peço a Deus que ele me ajude a como não dou importância a desprezos não dou mesmo isso não me toca eu quero também não dar importância a louvores que isso não me toque né que que também não 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 chegue a mim que nada do que é humano me interesse mas vou pedir na ele esse esse crescimento espiritual né ao qual eu eu preciso alcançar né essa escada pra chegar na no topo né pra ir subindo no conhecimento né pra um dia estar na presença dele vazia completamente vazia né e assim eu penso que pode estar acontecendo com muitas pessoas porque a nossa fraqueza humana a nossa debilidade humana nos faz fracos né e mesmo cientes conscientes do que é o certo mesmo assim dá lá no fundo no fundinho de nós um desejo dos louvores humanos né que alguém te reconheça te elogie aí também eu não sei sabe você faz uma comida se esmera você faz com todo carinho com todo amor e ninguém fala nem que tá bom nem que tá ruim e eu mesmo pergunto gostou porque eu também quero saber né se ficou do gosto da pessoa quero agradar então assim eu não sei até que ponto né Jesus teria também que me explicar isso melhor me ensinar isso melhor de como não aceitar esses louvores que louvores são esses que tipo de louvor como que é isso né porque eu fico satisfeita com as coisas que acontecem um exemplo o meu canal né no youtube quando é um uma pessoa se inscreve eu já fico toda feliz e já fica ó graças a Deus que bom mais um rezo para as pessoas eu rezo para todos que se inscrevem lá porque eu vejo como é um canal somente de oração e de leitura de livros não é mais nada já não tem opinião minha não tem nada é só mesmo oração e leitura de livros quer dizer são pessoas que Deus né está escolhendo para estar rezando ou conhecendo aqueles livros né que são também todos de mística né que por enquanto eu estou gravando só a Maria Cecília Baix né as duas obras dela que eu tenho e então assim eu penso que isso é como um elogio né uma pessoa que entrou para mim aquilo é um elogio eu fico satisfeita né como quando alguém fala nossa ficou uma delícia o almoço isso para mim é uma glória né então eu não sei se seria nesse sentido né os louvores mas gostaria de estar assim é vivendo não no modo que eu vivo mas no modo que Jesus quer que eu viva né que assim seja amém em nome do Pai que me criou em nome do Filho que me resgatou em nome do Espírito Santo que me santificou divina vontade reina na minha vontade minha mãe eu te amo e tu me ama dá-me um gole da divina vontade para minha alma me abençoa mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais amém suprema majestade eu venho em sua vontade divina em nome de todos do primeiro e último homem que existirá na terra para dar a ti as homenagens que tem direito às adorações e aos louvores o amor que cada criatura lhe deve às ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado vem Senhor na tua divina vontade dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria que possui todos os dons e os frutos da divina vontade dai-me a tua divina vontade vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia amém a mesa frugal continuei a viver depois por muitos dias do modo que vos narrei acima tanto exterior como interiormente tratando com o pai como acima foi referido todas as vezes que minha mãe e seu esposo José se alimentavam eu ali estava a observar e como eles na própria refeição louvavam e agradeciam ao meu pai oferecia seu agradecimento unido aos que já fizera por eles e assim vinham a ser muito agradáveis ao pai e tinham maior mérito fazia ainda que aquele pouco alimento que provavam se lhe tornasse gostoso e saboroso uma vez que pela pobreza e mortificação não tomava alimentos bem preparados nem manjares delicados aquele pouco alimento tornava-se embora vil e escasso tão agradável que não teriam trocado pelas iguarias mais requintadas dos mundanos orava meu pai se dignasse conceder tal graça a todos aqueles que ao alimentarem-se não só se mortificam comendo paricamente mas alimentam-se em minha presença isto é tendo minha presença fixa na mente a estes tornar-se-á saboroso qualquer alimento embora vil e insípido o pai atendeu-me em tudo e eu lhe tributava os louvores mais ardorosos de meu coração por mim e por aqueles que se houvessem comportado de tal modo no comer ele os favorece fazendo-os experimentar semelhante suavidade e doçura e tranquilidade de alma e de corpo hoje na escola a gente meditou assim na aula de manhã que é pouco realmente é pouca gente que é muito difícil fazer esse exercício de ficar com Jesus na mente o tempo todo que Jesus pequenininho bebezinho observando a mãe e o pai dele tomar a refeição eu ficava observando que eles estavam com Deus o tempo todo na mente que é muito difícil isso acontecer e realmente até as pessoas de oração de igreja e tudo é muito complexo uma pessoa que vive com Deus o tempo todo na mente pensando em Deus o tempo todo é raro mas isso é graça de Deus é graça de Deus viver assim se são poucos claro que Deus convida a todos a serem assim isso é a santidade é a santidade que Jesus está oferecendo nesse tempo é você viver mergulhado em Deus o tempo todo o tempo todo você está pensando em Deus então tudo que você faz é unido com as ações de Deus de Jesus ele não falou no livro do céu que tudo que ele que ele se rebaixou as ações mais mais comuns do ser humano e que para e divinizou tudo então para a nossa ação ser divina os nossos atos serem divinos divinizados eu tenho que unir a minha ação com a dele eu tenho que tomar o alimento como se ele fala ele ainda fala isso é tudo que você for fazer pensar que é eu que quero fazer não você você esquecer de você então você vai comer você fala é Jesus que quer comer você vai rezar é Jesus que quer rezar e ele vem comer em você rezar em você falar em você andar você vai viver a vida dele você fala para Deus eu não quero mais viver a minha vida eu quero viver a vida de Jesus e Jesus vem viver em você ele te consagra como uma hóstia viva e tudo que você faz é ele fazendo e você está em contínua comunicação ele não estava em contínua comunicação com o pai o filho da divina vontade está em contínua comunicação com Jesus e com a Santíssima Trindade porque eles sempre estão juntos é uma só pessoa então a gente vive tudo que Jesus está falando aqui a gente vive mas não na perfeição que ele vivia a gente nunca vai conseguir fazer exatamente igual ele fazia mas ele supriu o que falta para a gente ele quer a nossa intenção de fazer tudo por ele para ele com ele ele vai fazer o que a gente não for capaz de fazer ele vai completar ele e Nossa Senhora vai completar e a gente vai viver viver dessa graça da vida dele dos méritos dele das orações dele ele vive em nós e oferece ao pai as orações dele com a minha oração e aí eu aí eu fui né o filho da divina vontade vive assim com Deus o tempo todo no pensamento porque ele te você entregando sua vontade para Deus e desejando muito viver na divina vontade a vontade divina se biloca na sua alma e ela vive em você você vive com ela com a vontade divina operando em você então você vai viver como Jesus vivia você não vai ver né essa perfeição de Jesus você não vai enxergar isso é muito pela fé também para Jesus que Jesus completa o que você não faz né porque você fala Jesus vive em mim mas eu não consigo rezar desse jeito que Jesus reza eu não tenho essas palavras que ele tem desse jeito mas é a mesma vontade que opera lá no seio de Deus no centro na Santíssima Trindade a mesma vontade divina opera na sua alma é o que eu falei ontem na partilha daqui da escola a mesma potência a mesma potência só que ele opera na sua alma pequenininha e ele ama a pequenez ele não se importa de trabalhar na sua pequenez de agir na sua pequenez você vai continuar sendo pequeno sempre quanto mais quanto mais você conhece a vontade divina mais você fica aniquilado mais a sua vontade humana se abaixa e você se abaixa você sempre vai se achar muito pequeno quanto mais você conhece a vontade de Deus que é grande gigante santa perfeita a sua vontade humana ela se curva e você é aquilo que você deseja você é a sua vontade é o seu eu então sempre você vai se sentir assim prensado aniquilado é isso que Jesus quer você vai sempre ver que não é você é a divina vontade que está agindo aí eu fui tomar café logo depois da aula eu fui eu prestei atenção nessa parte Jesus falando isso da aula da refeição da gente fazer as orações fazendo a refeição pensando nele eu já faço ele não sai da minha cabeça não sai mas eu falei assim meu marido colocou para ouvir lá enquanto a gente estava tomando café ele estava ouvindo a outra coisa lá no rádio que tem na cozinha estava ouvindo outra coisa não lembro o que era uma música ambiente aí eu fui pedir para ele colocar um o evangelho do dia o evangelho do dia aí passou o evangelho do dia e aí eu queria eu falei agora eu quero a leitura de um livro lá da bíblia só que não tinha aí ele falou assim aí ele falou ele falou assim pede para colocar o podcast algum podcast de algum padre de algum padre que você gosta meu marido falou eu falei assim eu quero o podcast do Reginaldo Manzotti aí o Reginaldo Manzotti começou a falar tudo o que a Aline falou na aula eu fiquei boba falei nossa meu Deus do céu olha só a promessa de Jesus se cumprindo olha o que ele falou orava meu pai se dignasse conceder tal graça a todos aqueles que ao se alimentar não só se mortificam comendo parcamente mas alimentam-se em minha presença isto é tendo minha presença fixa na mente eu estava eu estava se alimentando estava eu meu esposo meus filhos se alimentando com a presença de Deus a leitura da bíblia eu coloquei tirei a música lá que ele estava ouvindo não era uma música pecaminosa mas não era a música de Deus aí eu pedi para colocar a palavra de Deus e ele aceitou ele ficou tranquilo ele até me ajudou a achar a que eu estava querendo aí ele falou vamos ouvir um podcast fala um podcast que você quer ouvir de um padre aí Jesus falou isto é tendo a minha presença fixa na mente a estes que se alimentam na minha presença torna-se-á saboroso qualquer alimento embora viu em si então a gente estava comendo um pão até queimou o pão não era nada assim saboroso tão saboroso um pão torrado com café o pai atendeu-me em tudo o pai atendeu-me em tudo porque o que estava saboroso não era o pão em si era a refeição ali com Jesus o pai atendeu-me em tudo e eu lhe tributava os louvores mais ardorosos do meu coração por mim e por aqueles que se houvessem comportado de tal modo no comer aí essa parte aqui eu não vejo Jesus fazendo essa parte aqui tributava os louvores mais ardorosos do meu coração eu estava lá comendo ouvindo o padre Reginaldo Manzotti eu não consigo na minha pequenez fazer tudo que Jesus faz aí você fala assim então ele não vive em você porque é o mesmo Jesus que estava aqui narrando essa narrando esse livro ele está em você é o mesmo? é o mesmo a mesma vontade divina só que eu não vejo o que ele faz ele tributou ao pai os louvores mais ardorosos só que esse ato que ele fez aqui de tributar os louvores mais ardorosos já previa esse ato que eu fiz hoje o ato dele é infinito eterno o ato dele feito na divina vontade o ato de Jesus aqui de tributar o pai aos louvores mais ardorosos é infinito está sempre em ato não é passado presente e futuro então esse louvor ardoroso que ele levou estava acontecendo no momento que eu estava comendo com meu esposo com meus filhos ouvindo o padre Reginaldo Manzotti e falando de Deus entrou em ato esse ato entrou em ação porque Jesus já fez já fez está feito é infinito e está sempre presente a paixão de Jesus está sempre presente tudo que Jesus fez tudo que a gente faz na divina vontade está em ato presente não é passado não é presente não é futuro está no fiat então ele já elevou ao pai esse louvor ardoroso por esse ato que eu fiz e ele fez em mim por mim por aqueles que se houvesse comportado de tamanho ele os favorece fazendo-os experimentar semelhante suavidade doçura e tranquilidade de alma e de corpo e a gente fica sempre em paz é graça é tudo graça de Deus que Jesus alcançou do pai tudo que a gente vive é tudo graça que Jesus alcançou do pai para a gente aí que o padre Reginaldo Mazzotti começou a falar que eu fiquei boba a Alina falou na aula que a gente tem que amar ele falou sobre o amor ao próximo sobre o amor ao próximo que a gente tem que ter amor ao próximo e tudo que esse amor que tem em nós de Deus transborda para o outro e o canal do amor de Deus para todo mundo é a alma do filho de Deus então se você fala que ama a Deus mas não ama seu irmão você não ama a Deus quem ama a Deus ama todo mundo porque Deus está em todos e o amor de Deus vai se manifestar para as pessoas através de você que ama a Deus você vai ser um corpo uma hóstia que vai estar em todo lugar amando a todo mundo aí o padre Reginaldo Mazzotti está falando disso ele estava meditando o evangelho daquele amar e vossos inimigos e ele falou nossa como é difícil filhos eu acho tão lindo ele chamar todo mundo de filho filhos de Deus como é difícil amar desse jeito amar os inimigos aí você tem que falar para Deus a oração que vai te curar se você não consegue amar todo mundo você tem que pedir para Deus porque você tem que falar eu tenho um espírito de confusão me cura eu quero amar todo mundo nossa mas ele falou tanta coisa linda eu vi Jesus lá falando nele aí o que eu achei mais lindo o que mais me chamou atenção ele ter falado isso escolhi lá um podcast ao acaso e apareceu esse que eu tinha acabado eu até falei para o meu esposo eu falei nossa meu esposo perguntou assim o que foi que você estava ouvindo não sei o que porque ele veio acordando cedo pegando o fone para ouvir a aula aí eu falei eu estava ouvindo na escola da divina vontade estava ouvindo na escola da divina vontade aí a gente começou a ouvir o padre eu falei nossa mas ele está falando exatamente o que eu acabei de ouvir na escola que a gente estava meditando justamente isso aí ele falou assim é seu pai ontem estava aqui falando que que o marido que bate na esposa não sei o que meu pai vem no jornal tem que morrer tem que não sei o que e eu falei para ele assim é e meu marido falou para o meu pai é igual Jesus ensinou olha o que meu marido falou para o meu pai é tem que ter ódio assim igual Jesus ensinou aí meu pai ficou calado meu pai eu tenho rezado muito por ele esses dias ele aqui em casa ele tem isso ele não ele tem esse essa dificuldade de amar ele não ama ele não consegue amar o inimigo não consegue amar o pecador não consegue amar a gente não deve amar o pecado mas o pecador a gente ama igual Deus ama então eu já falei isso para ele várias vezes mas eu peço Jesus para tocar o coração dele agora ele está lendo mais a bíblia está aí na missa então Jesus vai tocar o coração dele aí beleza o padre falou aí eu falei com meu esposo nossa tudo que a gente estava vendo na escola da divina vontade aí meu esposo falou assim aí ligou uma mulher no programa lá ligou uma mulher falando falando que o marido dela estava na missa mas que ele não comungava e não confessava e ela não sabe mais o que fazer e ela fala com ele conversa com ele e eles começam a brigar por causa disso porque ele não comunga e não confessa e o padre mas você já perguntou para ele por que? aí ela falou eu pergunto mas a gente acaba brigando por causa disso gente meu marido esse marido dessa mulher é o meu ele vai a missa mas não comunga e nem confessa eu falei nossa fiquei calada esperando para ver o que o padre orientar ela esperando a orientação para mim Jesus falando para mim como você vai fazer com seu marido e minha filha olha só a graça de Deus Jesus falando para mim através do padre Regina do Mago a orientação para meu esposo ele falou assim filha você não fala nada mais com ele não fala se é a causa se está causando discórdia confusão não fale mais nada não toque nesse assunto filha você me promete que nunca mais vai tocar nesse assunto com seu esposo nunca mais você vai cobrar dele que ele comungue e confesse filha não cobre continua levando ele à missa e faz com que ele sinta bem ele estando indo à missa espere a ação de Deus é Deus que vai agir para eles comungar e confessar e como que vai ser o que você vai fazer você vai falar da 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 comunhão da confissão dos frutos com a sua vida com a sua vida você vai testemunhar para o seu esposo o quão é maravilhoso confessar e comungar o que você está fazendo é testemunhando para ele que a comunhão e a confissão estão deixando você uma pessoa está causando um fruto ruim porque você está causando uma briga olha o fruto que ele vê a briga a confusão no caso dessa mulher ela comunga e ela confessa e ela quer enfiar agora ela abaixa a comunhão e a confissão para o esposo e está causando discórdia então ele o cérebro do esposo dela vê assim a comunhão a confissão causa discórdia ele relaciona o nosso cérebro tem essa essa coisa de relacionar situações ele relaciona a comunhão a confissão com discórdia com coisa ruim e o padre falou filha me promete que nunca mais você vai fazer isso você vai testemunhar para ele com a sua vida com a sua tranquilidade com o amor que você tem por ele o fruto maravilhoso da confissão e da comunhão esse é o fruto da confissão e da comunhão da comunhão qual é o fruto da comunhão? a divinização da alma o amor então se você comunga e confessa chega para o seu esposo e quer enfiar o ela abaixo para ele briga com ele para ele confessar e comungar ele vai falar ele inconscientemente ele vai pensar para eu ficar assim aí ele falou várias coisas ele falou assim quanto mais você aperta mais você espanta espanta a pessoa então fica tranquila continua ele falou várias coisas eu não vou lembrar tudo mas ele fala assim confia em Deus continua levando ele à missa e seja muito grata porque ele está aí na missa continua rezando continua confessando comungando e ele vai ver e você vai testemunhar para ele com a sua vida e até com palavras como você se sente como é maravilhoso confessar e comungar tem que deixar claro para ele que a sua felicidade a sua paz a paz que você vive é fruto de Deus é fruto da comunhão da confissão da sua vida de oração então é essa parte você tem que falar deixar claro para o seu esposo que seja com palavras que seja com as suas atitudes que o fruto que essa paz que vem de você essa felicidade esse amor é de Deus não é seu e isso você tem que testemunhar tem que deixar claro para ele porque aí ele vai ser atraído por esse amor eu achei incrível incrível isso que Jesus fez hoje de manhã essa graça veio assim para mim foi muita para mim foi assim um ensinamento preciosíssimo sobre como conduzir meu esposo eu não fico falando muito com ele de confessar e comungar mas eu já falei algumas vezes mas ele Jesus me deixou assim me ensinou tudo o que eu tenho que fazer testemunhar com a minha vida deixar claro para o meu esposo como ele fala como ele 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 veio eu rezando agora ele veio antes ele não via ele veio eu rezando ele veio eu ir na missa ele veio eu falo de Deus e tudo então ele sabe que essa alegria é de Deus essa paz é de Deus esse amor é de Deus eu falo com ele mas eu posso falar mais ainda é de Deus é de Deus essa paz que eu sinto é de Deus olha como eu estou meu bem mas como eu estou feliz como eu estou tranquila como eu estou em paz olha só o que aconteceu comigo e falar com ele dessas coisas olha como eu falar para ele nossa lembra como eu ficava estressada quando eu tinha que mudar alguma coisa na minha rotina de trabalho por exemplo e agora eu estou tão tranquila meu bem nossa mas eu estou tranquila eu estou tão feliz eu estou tão em paz é Deus é Deus que está me sustentando não falar não parar de falar e também com a sabedoria divina não deixar de falar não deixar de falar mas também não impor nada não impor nada não é assim que que você leva Jesus para a pessoa na confusão é tudo ordem tudo ordem aí o padre as palavras do padre Reginaldo Manzotti deixou claro assim também confirma essa ordem que a gente sempre fala aqui nas aulas de manter a ordem que foi falado hoje também de manter a ordem na casa manter a ordem como mãe como esposa sempre sempre a confusão a discórdia não é fruto da comunhão com Deus o fruto dos frutos do Espírito Santo que acho que é São Paulo que fala é alegria é benignidade é paciência é amor esses são os frutos da comunhão é amor alegria paz é ordem quando é discórdia quando é desordem quando é desunião quando é briga quando é isso não é de Deus não é fruto é a sua vontade é alguma coisa sua ali que está sendo colocada mas quando é Deus quando Deus reina quando Deus reina plenamente numa pessoa como na casa de Nazaré São José era incendiado pela divina vontade incendiado ele não possuía a divina vontade como o dom bilocado no coração dele como Maria Jesus tinha mas ele era totalmente abraçado pela divina vontade e ele ficava né vivendo a santidade humana no mais alto grau amém confia-te Jesus eu confio em vós amém em nome do Pai que me criou do Filho que me resgatou do Espírito Santo que me santificou divina vontade reina na minha vontade minha mãe eu te amo e tu me amas dai-me o gole da divina vontade a minha alma dai-me a tua bênção mãe para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais amém confia-te divina vontade reina na minha vontade eu não sou nada Deus é tudo pai eu te amo eu quero testemunhar a alegria que eu estou sentindo no meu coração por ouvir esse estudo de hoje acaba que eu ainda estou no final do final do vídeo mas o coração está tão feliz está tão um sentimento de felicidade tão grande mas tão grande por ver tanta por ver mesmo a mão de Deus agindo dentro da nossa pequenez ele falando e tocando os corações com isso porque meu coração foi um desses corações que foi alcançado com essa meditação posso falar do que eu estou sentindo dessa presença muito grande que eu estou sentindo no meu coração uma felicidade que eu não tenho como explicar entendeu de tanta felicidade que eu estou sentindo uma luz que um fogo que acendeu no meu coração sabe um cada vez mais um desejo de amar 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 a Deus e também nessa dimensão do meu próximo amar 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 enquanto eu ouvia o estudo muitas luzes vieram uma das coisas que Jesus estava falando comigo um pouquinho antes de começar a meditar aqui chamando chamando mesmo o Senhor que é esse espírito de oração pelo próximo do jeito que Jesus reza pelos seus irmãos por cada um de nós ele também quer de nós para a gente imitar no máximo sabe no máximo ele na forma de ver o próximo de rezar pelo próximo aquela oração assim sabe que se coloca lá na dor da alma daquela pessoa sabe sentindo mesmo o sentimento de Deus em relação àquela pessoa então se eu for me dando um exemplo por exemplo você vai rezar para uma pessoa você vai falar pai essa pessoa que eu te entrego ela é tão valiosa para o Senhor tão valiosa Senhor tão valiosa só que é tanta essa alma que é tanta essa pessoa vai te encontrar agora nesse momento Jesus alcança esse coração Senhor Jesus essa pessoa Senhor Jesus tomou tantas escolhas que não eram as tuas Senhor por não saber a verdade Senhor ela não tomou as escolhas certas mas eu sei que o Senhor ama Senhor que o Senhor quer essa pessoa e vai rezando assim entende aquelas situações que o Senhor mostra para a gente reparar nessa dimensão sabendo essa dor que Deus sente por amar tanto amar tanto amar tanto e querer esse amor de volta essa correspondência e ver que esses filhos não estão conseguindo corresponder então é esse sentimento que produz no filho da divina vontade sabe você reza e você pede e você se enche enche para encher o outro sempre assim pelo outro aqui ó eu faço a minha oferta para o Senhor e recebe como se fosse aquela pessoa que tivesse te dando então você o Senhor não fica um vazio sabe um vazio naquilo que era oferta do outro porque foi preenchido por uma outra pessoa é como se fosse uma dívida paga por outro sabe e aí quando o Senhor olhar ele vai ver a oferta do outro que foi dada então não importa se não foi a pessoa diretamente que deu sabe mas por causa daquele que deu gratuitamente voluntariamente abundantemente ele vai ver isso sabe essa intenção que ele vai ver então isso foi tocando tanto no meu coração diante de como como o Senhor quer dizer o que o Senhor espera de mim em relação aos meus o meu próximo as situações que ele me mostra as situações do mundo tudo que a gente vê então tudo na nossa forma de falar a caridade com o que ele quer de nós que ele espera essa caridade mesmo de falar a verdade mas com esse amor com esse propósito tudo para a glória de Deus tudo que Jesus fazia é para a glória de Deus ele estava pensando assim Senhor como eu sou pequena estava ouvindo a meditação do Senhor a gente demora tanto para entender coisas básicas então a gente passa um processo todo ouvindo coisas elevadas mas às vezes para entender primeiro coisas básicas que não foi bem formado lá dentro da gente precisa voltar e fazer o melhor possível naquilo que é básico se for olhar bem naquilo que já era mais que obrigação nossa saber e a gente vai abrindo os véus aos poucos do nosso sentimento para a gente ver como que a gente é pequeno mas isso não é para produzir uma tristeza para fazer a gente desanimar mas para a gente perceber o quanto a gente precisa de Deus o quanto a gente é o nada entendeu o quanto a gente é o nada então a gente volta para esse nada e fala nossa o que é de mim ser a divina vontade ser a divina vontade é o caos tá vendo só aí vai arte na gente aquele desejo de mais e mais e mais conhecer essa maravilha mergulhar cada vez mais fundo no querer divino para a gente perceber que a gente não por nós mesmos não somos capazes de nada 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 que a gente é muito pequeno 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 então a gente quer ir né quer ir em Deus né tá me chamando eu vou e vou mergulhar nesse querer e assumir assumir isso para minha vida entendeu com toda segurança com toda voluntariedade entendeu com toda disposição da alma né de de se abrir a isso da forma que o senhor comunica né um dos pontos que me tocou muito que eu falei não aquilo ali tem algo tão forte aquela luz aquela revelação que foi dada gente sobre a questão né de que depois da culpa né da queda do homem mudou muito no mundo né o mundo todo então o senhor fez tudo o senhor né era tudo para ser dado para o homem o melhor é o máximo pensa o máximo o sabor de um fruto seria o máximo do máximo entendeu tudo seria o máximo do máximo do máximo o melhor o melhor sempre o melhor porque Deus ele é muito abundante Deus ele é muito caprichoso né ele é muito cuidadoso amável ele é muito criativo então sempre faz algo novo e sempre foi tudo criado para surpreender cada vez mais cada vez mais cada vez mais entende e hoje o que a gente vê né talvez a gente já ache que é o máximo mas olhando Deus assim aprendendo sobre o nosso pai aquilo que ele é isso ainda é o mínimo do máximo que ele tem para dar do máximo do máximo que ele que sempre quis dar entendeu e às vezes esse mínimo a gente tem tanta dificuldade de amar e de ser grato né você já não é grato no mínimo imagina nesse máximo né então tudo foi feito para ser o melhor porque Deus é abundante né Deus é caprichoso Deus ele ele dá tudo assim com muita generosidade né com aquela fartura mesmo sabe com aquela abundância com aquela generosidade infinita dele né então ele é maravilhoso então quando a gente vai cada vez mais descobrindo sobre o nosso pai a gente fica gente com o coração cheio de amor né a gente só fica assim não mas então nossa eu quero te amar demais né amar o senhor demais porque o senhor é incrível o senhor é maravilhoso né o senhor é perfeito em todos os seus desígnios tudo que o senhor faz é perfeito senhor perfeito a gente sente esse sentimento sabe de felicidade de amor sabe de gratidão e então quando a gente olha pro nosso próximo né o mundo só que as pessoas também vivam nessa mesma alegria né a nossa senhora ia pro céu via tudo aquilo né conhecia a Deus perfeitamente falava meu Deus isso é tão bom né eu quero essa felicidade pro meu próximo sobre meus irmãos senhor é muito triste ver eles tão abaixo né ver eles lá naquele abismo de culpa tendo um Deus tão bom eles estão lá embaixo vendo um Deus monstro né eles estão vendo um Deus totalmente errado tá vendo um Deus de forma tão errada eles estão tão tão incluídos tão encurvados tão medrosos tão mesquinhos ah não 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 pode ser desse jeito eles né Deus é tão bom e Deus ama tanto eles né aí então ela fazia de tudo para que a vida dela pudesse ser como como a dele uma vida que multiplica pelos outros uma vida que doa para os outros então a vida de Nossa Senhora foi doação a vida de Jesus foi doação foi entrega né foi foi reparação foi disponibilidade entrega total nunca se ocultaram né para deixar que que só Deus nem só Deus aparecesse eles se ocultaram o tempo todo né então é a vida deles foi uma vida de despojamento né foi uma vida tão simples tão simples tão simples né e até para reparar o homem no mínimo do mínimo que ele não repara né então é incrível é incrível então Deus começou eles abriram as portas e para a gente passar por essa mesma via né e essa via é é da imitação da vida dele a gente ser assim também a gente ser assim também gratos nem tudo como foi falado do momento da nossa alimentação nem tudo pensar em Deus é quando foi falado foi refletido sobre isso aí eu fiquei pensando nossa é realmente né às vezes a gente come apressadamente né às vezes a gente faz as coisas apressadamente e não tá pensando em Deus naquele momento né e eu fui refletindo sobre isso foi assim nossa tantas vezes eu perdi tempo comendo e com TV ligada né assistindo alguma coisa mesmo que não seja por maldade e tal mas assim sabe é um momento também que de doar tudo é pra doar sabe doar todos os momentos Jesus doou todos os momentos não foi e você possa claro assistir algo meditando falando com ele também vendo junto com ele mas assim naquele momento ali muitas das vezes eu comi aquele alimento apressadamente sem parar pra meditar outras vezes eu parava pra ouvir né mas eu parava sempre pra ouvir um pouco um vídeo aproveitava aquele momento aí hoje que eu já tinha ouvido isso né aí quando eu fui tomar café né aí eu falei assim nossa senhora aí eu comecei a meditar né comecei a meditar em Jesus que 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 nossa senhora São José eles tomavam pouco alimento né comiam pouca coisa né aí eu meditando sobre alimentação deles aquele momento sagrado ali se alimentando aí quando eu tava comendo bolo né foi caindo um monte de migalhas assim no meu colo sabe do bolo né aí aquilo ali Jesus falou comigo que me trouxe uma meditação né me lembrou do do evangelho né me lembrou daquela mulher que que implora pra Jesus pra ele atender ela né que das migalhas né mulher que fala assim que até os cãezinhos né comem das migalhas que caem da mesa né de seus senhores né e ali eu me dei uma meditação aí eu fui aí o interessante que ele falou assim não mas você não vai ficar aí só você na sua mente né seu esposo tá aí do seu lado né aí isso eu comentei alto com meu esposo aí meu esposo falou assim ah foi o evangelho de ontem eu não sabia né não sabia não aí a gente começou a lhe conversar começou a falar sobre isso então aquilo ali não ficou só dentro de mim mas ali o meu esposo foi envolvido naquela meditação e comemos juntos meditando sobre isso entendeu e isso foi tão legal sabe foi tão legal trazer Jesus pra mesa né pra nossa mesa assim né em vez de trazer uma tv uma série de tv né trazer Jesus pra mesa então foi tão legal isso esse momento todos os momentos são muito bons fiquei pensando assim nossa gente depois que a gente vai ouvindo nos estudos da escola cada vez mais a gente só quer ouvir Jesus né a gente não tem não tem outra coisa melhor sabe entendeu a gente quer o máximo absorver essa luz o máximo de entendimento não deixar desperdiçar entendeu tipo assim se a gente é muito pequeno pra entender algo tão grande por ser algo tão maior que nós mas que pelo menos ele tenha sempre a nossa mente né o nosso coração aquela disposição ele saber que aquele filho tá disposto então olha eu tô vendo lá em Brasília uma pessoa que tá disposta opa ela tá prestando atenção então eu posso me comunicar com aquela pessoa porque ela tá ligada conectada aí lá em São Paulo tem uma filha que tá conectada que tá ligada então eu vou mandar o meu conhecimento então eu não tô assim olhando pra terra e vendo um monte de gente estranha não encontrando ninguém com abertura não eu encontrei depósitos celeiros ali que vão ser celeiros e esses bens são sempre em favor de todos são pessoas que não vão pegar nada pra si mas são pessoas que vão colaborar pra expansão daquilo que eu tenho da expansão do meu reino né então é maravilhoso então é então que a gente dê né oferte a nossa disposição de estar sempre com Jesus sabe em tudo que a gente fizer tudo se a gente for olhar se a gente for parar pra pensar mesmo agora pegando a minha pequenez aqui colocando a minha realidade se eu parar pra pensar tudo que eu faço no dia a dia me traz uma meditação tudo que eu faço no dia a dia me ensina algo sobre Deus entendeu então se dentro se a gente conseguir nessa pequenez né que é no ordinário da vida né a palavra é essa ordinário da vida você trazer uma predimensão divina naquilo que você faz e trazer a contemplação nisso sabe é você consegue ficar 24 horas em contato com Deus no seu trabalho em tudo o que você fizer você consegue ficar conectado com Deus tipo uma uma rede de internet que não falha não cai entendeu não cai de jeito nenhum conectado o seu pode enviar mensagem se ele quiser mandar uma luz de uma verdade se ele quiser te dar uma inspiração de uma atitude que uma ação um ato que você vai realizar ali entendeu ele sabe que ali ele tem gente pra derramar o que ele quer derramar naquele momento entendeu e ele também pode ser naquele momento que é correr pra você que tem trechos do livro do céu mesmo ele fala de correr esconder esconder no coração da Luísa esconder ali no seu idade de vir na vontade se ele naquele momento quer se esconder e chorar em você ele te ver conectado com ele então é é aquele que é que sempre tá disponível aquele que tá disponível pra pra aquilo que Deus quiser aquele que compra qualquer briga por amor a Deus vamos dizer assim é aquele que que é pau pra toda obra entendeu e não sendo nada sabe entendeu porque aí a pessoa que quer fazer de si mesma ela é disponível porque ela tá sempre tá sempre sabendo assim que quem enche é Deus então Deus me enche eu transbordo aquilo ali derramo aí ele me enche de novo eu dou ele me enche de novo eu dou de novo ele me enche eu dou aquilo né pra fazer os atos na divina vontade os frutos né produzir todos os efeitos aí ele joga de novo e eu tô doando é igual no céu no céu no céu é desse jeito então a pessoa vive realmente um céu na terra e quando a gente vê a vida de Jesus né o trecho achei lindo o trecho da saída da gruta né dessa dessa pequenez né Jesus agradecendo né sempre agradecendo por aquela morada simples dele e despertou muita gratidão né a gente ser grato com aquilo que nos dá né que às vezes a gente quer tanto 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 e não é grato né então tem que ser grata hoje pelo que ele me dá sabe grata pelo que eu tenho sabe grata pelas pessoas que estão na minha vida deu essa gratidão pelo alimento que eu tenho por aquilo que ele me dá porque tudo é dele né é gratidão por estar aqui gratidão pela vida né é gratidão por acordar gratidão por respirar porque tudo é amor gente é amor é Deus falando eu te amo 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 tudo é amor 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 e às vezes a gente não vê tudo como amor como amor como amor como amor a gente pega e fica só com a dor com a dor com a dor aí entra angústia desespero e tanta coisa que não tem necessidade não tem agora a gente entende que Deus é amor nossa Tudo se transforma, gente Tudo, tudo As cruzes pra nós são floridas São cheirosas São agradáveis De belo aspecto Desejadas É um imã A cruz pra nós até é um imã pra nós A gente gruda nela, entendeu? Porque você não vê nada como um mal Como algo horrível Você não vê nada com repugnância Você abraça tudo Lembrando sempre de Jesus Nossa, Jesus agradeceu pela gruta Nossa, de repente acontece um momento Vamos supor, você perde sua casa Aí você lembra de Jesus Saber que não tinha casa E o mais interessante Quando ele fala que a casa Que a morada de Deus somos nós Então olha a dor que a gente sente Nossa, meu Deus Fomos feitos pra ser morada de Deus Fomos feitos pra ser morada de Deus Morada dele Entendeu? Então a dor que a gente sente em relação ao mundo De não ver os homens nessa ordem Saber que eles não estão sendo essa morada Que ele quer Então a gente sente aquela dor Que Deus no ouvido de cada um Falando, deixa eu morar aí Deixa eu entrar aí Deixa eu ficar aí no seu coração Deixa eu ficar aí E a pessoa Não Eu quero dinheiro Não, eu quero fama Eu quero Vantagens Eu quero estar no topo Eu quero sucesso Eu quero ser aplaudido Eu quero isso Eu quero aquilo Cada um Querendo algo Deixa eu morar aí Porque Quando Eu morar em você Você não vai sentir falta de mais nada Então você não vai poder Você não vai sentir esse vazio Que te faz querer tanto Tantas coisas Ao mesmo tempo não querer nada Que te Que te deixa uma pessoa assim Que não sabe pra onde vai No labirinto danado Deixa eu morar aí Que eu Que você vai ver sua felicidade Nós dois vamos nos contentar Então é esse sentimento Que você produz Nosso coração Quando a gente pensa no próximo E o Senhor A gente pensa assim Nossa gente Se esse irmão Deixar Jesus Entrar no coração dele Que felicidade Que essa pessoa vai sentir E a gente sente Que esse sentimento Eu tô tão feliz Sabe Mas eu não Eu não posso Eu não consigo pegar E arrancar do meu coração Isso E E abrir a cabeça do outro E jogar lá dentro E jogar no coração do outro Não é assim Mas eu consigo desejar O outro Esse desejo Já é Algo maravilhoso É uma intercessão Poderosa Na vida do outro Então É É muito maravilhoso Tudo o que o Senhor Quer de nós Esse Esse amor Gente E Às vezes a gente Sente um pouco Tão até envergonhada Sente entender Tão demoradamente Eu tô assim Senhor Como eu sou Cabeçuda Que dificuldade Pra entender Coisas tão óbvias Óbvias Tão claras A pessoa nos ensina Desde o início Tá ensinando Como que a gente demora Então Quando a gente percebe Que a gente é lento mesmo A gente também tem mais paciência Com o outro Tem mais paciência Com as pessoas do mundo Tem paciência Porque Foi por graça de Deus Que eu conheci A comunidade Fiat Voluntas Estou Que eu ouvi Umas meditações Da divina vontade Bateu na minha porta Em meio A pandemia Então Eu tava no caos Né No caos Das minhas preocupações Ansiedades Escrúpulos E naquele caos Ele chegou Entendeu E com certeza Pelo poder da oração Daqueles que já estavam Vivendo Na comunidade Esse dom Que já tava buscando Esse dom Então Essas orações Já feitas Por as pessoas Que começaram Na comunidade Foi fruto pra mim Eu sou fruto disso A divina vontade Bateu na porta Do meu coração Por causa da oração Dos que estavam Antes de mim E ela bateu 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 E chegou o momento Que ela entrou Chegou o momento Que eu correspondi Ou seja Com a curiosidade Que já é uma correspondência A curiosidade De pesquisar algo Né Nós pesquisar Sobre Luísa Né Quem é Luísa Picarreta E jogar ela na internet Começar a pesquisar Sobre ela E dessa curiosidade Né Já vem Os frutos Já veio ali Um toque Já vem uma luz Entende? Então a luz Dos primeiros Cai nos outros E assim por diante Então Quando a gente Olha para a nossa história Nesse ponto Da divina vontade Na nossa vida Então a gente Começa A perceber O poder Da gente continuar Nossos atos Firmes Perseverantes Sempre Sempre no sentido Do próximo Saber que isso Vai ajudar Nossos irmãos E irmãs Espalhados pelo mundo Inteiro Então Tudo que está sendo Produzido aqui Gente Não é em vão Por isso que nós Que estamos aqui Vamos abraçar Com todo o nosso coração Dar todo o nosso entendimento Mesmo que a gente Se sinta burra Mesmo Fala sempre a Jesus Jesus Só sabe que eu sou burrinha Mesmo Sabe? Entendeu? Mesmo que eu se sinto assim Tão pequeno Para algo tão grande Mas Aí é que está Sabe? A disposição Querer Sabe? Ou confiar Que a graça de Deus Supera a nossa fraqueza Que a graça de Deus Supera a nossa debilidade Que a graça de Deus Supera tudo E que não há limites Para a graça de Deus E que se Deus Deus na sua infinita bondade E misericórdia Consegue Ficar num lugar Tão pequeno Olha para você ver Você não quer ver A Eucaristia Tão material Uma matéria Algo tão limitado Tão pequeno Para conter Um Deus Gente Pensa nisso Nesse mistério A gente não tem tanta coisa Só na Eucaristia Para a gente meditar Meu Deus Meu Deus amado Dá para nós Essas chaves Também ajudam a gente Tanta coisa Na Eucaristia Sabe? Um Deus Fazer Tão Um Deus tão grande Tão pequeno Aí você pensa na Eucaristia E vai pensar na Nossa Senhora Né? Deus que ficou no ventre dela Né? Que coisa linda Que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa E esse Deus E esse Deus Quer vir também Na nossa alma Que também é limitada E sabe? E para ele entrar Sim, sabe? Tem que fazer ali Um milagre Um milagre Gente, na nossa mente É um milagre É um milagre que tem Fazendo o nosso cérebro Para a gente entender É milagre A gente percebe Que é milagre É graça dele Sem a graça dele A gente não pode entender nada Nada, 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 nada Então você vê Um milagre que ele faz Num espaço tão limitado Mas ele quando entra e reina Meu Deus Jesus amado Se a gente for parar Para pensar só nisso O milagre que ele está fazendo Na nossa vida A divina vontade Está fazendo Você vê como que Para a divina vontade Não tem limite Como que para a divina vontade Ela não mensura as coisas Por tamanho Por extensão Por qualidade Você vê que a divina vontade A divina vontade Ela impera E quando ela impera Ela dá seu jeito De reinar Entendeu E basta o sim Da pessoa Se a gente for olhar O que a gente dá para ele O que a gente deu para ele Nossa vontade O sim E ele age dentro disso E ele vai fazendo Os milagres Na nossa vida E se a gente não vê Esses milagres A gente complica Muitas coisas Causa muita confusão Para Deus Nossa gente Se a gente for parar Para pensar só nisso Entendeu Quando a gente põe dúvida Obstáculo Bloqueio Fica atrapalhando Fica colocando barreira Onde ele não viu barreira Entendeu Ele atravessou os muros Da nossa pequenez Ele atravessou Esse limitado O ilimitado Atravessou o limitado Entendeu O infinito Atravessou o finito Né O grande Entrou na pequenez Da mínima Da mínima Do mínimo Do mínimo Máximo Dentro do mínimo Coisa que uma matemática Uma física Isso não pode nem explicar É algo tão grande Tão grande Tão grande Tão grande Gente Então Que felicidade Que felicidade De poder estudar De poder De poder Conhecer De poder Aprender Gente É tudo graça Dele Gente Tudo graça Dele E se a gente ouve Dar atenção Para ele A gente Está fazendo Isso em nome De todos Está ajudando A humanidade Toda Nesses entendimentos Ele vai formando Ele precisa Das suas fontes Para ele depositar E essas fontes Nesses satélites Vão sair transmitindo Para todo mundo Nível mundial Né Porque o satélite É muito potente Né Então Nível mundial Planeta todo Que bênção Gente O que Jesus Faz com a gente Que bênção Que maravilha Então Como é gostoso Como é gostoso Ser pequenininho E ter um Deus Tão grande Né Que E ter E ter esse estudo Gente Pensa Na A gente for parar Para pensar Né De poder estar aqui Hoje Nesse momento Gente Ocupando Nossa vida Usando o nosso tempo Da melhor forma possível Falando de Jesus Gente Ficando horas e horas Meditando sobre Jesus Com a nossa vida Pensando nele Nas coisas dele Que maravilha Que é Que maravilha Que é Essa foi a vida De Nossa Senhora Só tinha Deus Na cabeça dela E de São José Também São José A gente fica Vive essa ordem A vida humana Mas não pelo humano Para o humano Buscando algo humano Mas a gente vive O humano Mas com o nosso coração Nosso espírito elevado No divino Então é no divino Que nos enxerta Só o divino Pode nos preencher Para que a gente Viva em ordem A nossa humanidade Entendeu Conectada a Deus É perfeito Isso Gente É perfeito Isso Então Que felicidade A gente vai Conta de tudo Porque a divina vontade Não põe problema Em nada Ela rege tudo Gente Todas as coisas O tempo As nossas ações Os nossos movimentos Os nossos pensamentos Aquilo que a gente fala Sabe A divina vontade Ela rege Todo o nosso intelecto A nossa memória A nossa vontade Ela rege Todas as coisas É por isso que a gente Encontra tempo Para fazer tudo É por isso que a gente Consegue fazer tudo Sem perder essa paz Essa alegria Porque Ele está em tudo Ele está no meio De nós É ele que nos move Que nos sustenta Que nos faz acordar Que nos faz viver Que nos faz enxergar Que nos faz andar Que nos faz falar Que nos faz meditar Que nos faz pensar Que nos faz respirar Que nos faz Gente É lindo demais A divina vontade É maravilhosa A divina vontade É benção A divina vontade É ordem A divina vontade Gente É a solução Para a humanidade A divina vontade É É o que todos Estão buscando Sem saber Inconscientemente Essa paz Essa ordem Entendeu É a divina vontade Ela traz para nós Aquele sentimento De Eu encontrei O meu lugar Eu encontrei Eu encontrei Aquele que eu Tanto ansiava Por ele Eu encontrei Deus Eu encontrei Aquele que Minha alma Suspira Dia e noite Então Esse sentimento Que a divina vontade Produz na gente De pertencimento De ordem É esse sentimento Que o mundo Precisa conhecer E é o que a gente Deseja Então Quando a gente Vive nesse desejo De fazer o bem Por todos Para todos Rezar em nome de todos Tudo que a gente faz Aqui é em nome de todos É por todos Não é pra gente Essa disposição Essa intenção São os elementos Chaves Para Deus Derramar Sobre os outros As graças Que ele quer E comunicar O que ele quer Essa é a base Que ele precisa De pessoas firmes Sabe De pessoas firmes Ali Onde ele possa Então Através Dessas pessoas Ele possa Fazer Com que isso Irradie Para o mundo Inteiro É maravilhoso Gente Maravilhosa A luz de Deus Meu Deus Do céu O que a gente Está vivendo aqui Se a gente for parar A gente está vivendo O céu Aqui na terra Meu Deus Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores E derramai Sobre a humanidade Inteira As graças eficazes Da vossa chama De amor Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Obrigada Senhor Por esse dia Pelo teu amor Obrigada Senhor Jesus Por essa escola Obrigada Senhor Por todas as pessoas Da comunidade Obrigada Senhor Jesus Por todas as pessoas Do mundo todo Obrigada pelo teu amor Pela tua graça Pelo teu Espírito Santo Pelo teu Espírito Santo Senhor Que é derramado No meio de nós Obrigada Senhor Por todos os teus planos Tudo o que o Senhor fez Lá de Gênesis Senhor Jesus Passando Senhor Jesus Por cada vida Senhor Por cada pessoa Senhor Jesus Narrada na Bíblia Por cada história Obrigada Obrigada por tudo o que o Senhor fez Na vida do teu povo Senhor Na longa jornada do deserto Tudo o que o Senhor fez Na vida de cada um Obrigada Senhor Jesus Pelas pessoas do passado Presente e futuro Obrigada Senhor Pelo que o Senhor opera Na humanidade Senhor Obrigada pela tua divina vontade Existir Obrigada pela tua divina vontade Senhor Jesus Louvado e glorificado Exaltado Seja teu santo nome Bendito seja Sempre, sempre, sempre Senhor Jesus Obrigada Senhor Jesus Por esse estudo Obrigada Senhor Jesus Pela revelação Com o Senhor Deus Senhor Tua vida íntima Senhor Por ter aberto o seu coração Escancaradamente Senhor Aberto, aberto, aberto E nos chamado Para adentrar nesse mistério Tão profundo Do teu sagrado coração Senhor Jesus A tua intimidade Que o Senhor está nos entregando aqui Dando a chave Para a gente adentrar O mais íntimo do íntimo Teu Obrigada Jesus Obrigada Senhor Jesus Por tanto amor Por tanta bondade Senhor Senhor Jesus Ensina-nos também A ter esse coração Aberto como o teu Senhor Jesus Ensina-nos também Cada vez mais Obrigada Senhor Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Santo anjo do Senhor Meu zeloso guardador Já que a ti me confio A piedade divina Sempre me rege Me guarde Me governe Me ilumine Amém Pai que me criou Em nome do Filho Que me resgatou Em nome do Espírito Santo Que me santificou Divina vontade Reina na minha vontade Ó minha mãe Eu te amo E tu me amas Dá-me um gole Da vontade divina Para minha alma Me abençoa mãe Para que todas as minhas ações Sejam feitas Diante de vossos olhos maternais Divina vontade Reina na minha vontade Suprema majestade Eu venho em sua divina vontade Em nome de todos Do primeiro ao último homem Que existirá na terra Para dar a ti As homenagens Que tens direito As adorações Os louvores O amor Que cada criatura lhes deve As ações de graças E fazer todas as reparações Por todos E por cada pecado Vem Senhor Vem Senhor Na tua divina vontade Dou-te a minha vontade humana Por meio do imaculado Coração de Maria Que possui todos os dons E os frutos Da divina vontade Dai-me a tua divina vontade Vem divina vontade Nesta ação que estou a fazer E em todas as ações Que eu farei durante este dia Amém Fiat Vinde Espírito Santo Vinde por meio Da poderosa intercessão Do imaculado Coração de Maria Vossa amadíssima esposa E nossa mãe Amém Vinde Espírito Santo Vinde por meio Da poderosa intercessão Do imaculado Coração de Maria a vossa amadíssima esposa e a nossa mãe. Amém. Fiat. Estudo 14, Escola da Divina Vontade e Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo. Profecia de Simeão. Antes de entregar-me à mãe de Leta, falou-lhe com espírito profético e disse-lhe que aquele filho seria para ela uma espada a transpassar-lhe de dor a alma. Ao ouvir, a mãe querida relembrou aquilo que já sabia, experimentou pena muito grande e então foi preciso um milagre do poder divino para conservá-la em vida. Antes havia eu suplicado ao meu pai, uma vez que desejava fazê-la, ouvir aquela palavra que também a ajudasse com particular graça. se dizia tais coisas ao pai acerca de minha mãe querida e outras ainda não quer dizer que o pai não as teria feito e sim terem lhe sido gratas as minhas súplicas e queria que eu lhes pedisse, pois assim as faria com maior amor e concedê-las ia mais prazerosamente. Por esta razão, conhecendo sua vontade, eu em tudo lhes apresentava as minhas súplicas com amor e confiança e o pai ficava plenamente satisfeito. Daí, nisto, devem meus irmãos imitar-me e embora saibam ser o pai, o bom e misericordioso e estejam certos de sua caridade e de seu amor, devem, não obstante, pedir-lhe instantaneamente, sem jamais se cansar, que use de misericórdia para com eles. Ele lhes conceda quanto dele esperam por meus méritos. A mãe querida, muito se alegrará ao ver-me reconhecido e confessado como o verdadeiro Messias pelo santo ancião e com isto experimentou muito consolo. Ficou, contudo, muito amargurada ao ouvir a dolorosa profecia. Era decreto imutável que minha dileta mãe não tivesse consolação senão acompanhada de mil amarguras, tendo sempre na mente e no coração a minha paixão, que a transpassava e atormentava com dor acerba. Ao ver eu, tão aflita e dolorosa e dolorida, minha querida mãe, senti muito e participei de sua cruel dor. Ofereci ao pai e supliquei-lhe que em virtude da dor acerba sofrida pela querida mãe e por mim, também se dignasse dar a todos os meus irmãos verdadeiro sentimento das dores dela e das minhas próprias, a fim de nos acompanharem ao menos com a compaixão para poderem depois seguir-nos na glória. saiba a esposa minha que não entrará no reino que não me houver imitado e acompanhado no sofrer. pedi ainda ao pai que assim como lhes aprovera e se dignara fazer com o velho simeão reconhecendo-me ao receber-me nos braços se dignasse da semelhante sentimento e luz a todos os que me recebem me recebessem sacramentado nos braços da alma a fim de conhecendo a minha dignidade grandeza poder e bondade rendam-lhe as devidas graças e estimem o grande benefício que lhes é concedido atendeu o ministro o pai mas as graças e as luzes divinas não causam neles os sentimentos e os afetos provocados no santo ancião porque este se dispôs a recebê-las enquanto meus irmãos não pensam nisso e agem como se devessem acolher na alma pessoas totalmente desconhecidas e por isso não recebem os frutos que costuma operar tal sacramento nas almas bem dispostas e preparadas então nesse trecho da vida íntima Jesus está falando sobre a profecia de Simeão quando Nossa Senhora nossa querida Mãezinha vai apresentar Jesus no templo só que é uma coisa muito interessante a gente ver a riqueza da vida íntima porque fala dos detalhes né porque a gente conhece a profecia de Simeão que Simeão foi até Nossa Senhora e falou pra ela que Jesus seria uma espada uma espada de dor transpassaria o coração dela só que Jesus quando ela recebe a profecia de Simeão Jesus pede ao Pai por ela né Jesus pede pra que o Pai a console né pra que o Pai dê força pra ela passar por aquela situação e Deus concede uma graça o Pai concede uma graça especial pra Nossa Senhora né da graça dela suportar porque quando ela recebe a profecia né que uma espada vai transpassar o coração dela ela se lembra né como Nossa Senhora ela é filha da Divina Vontade ela é a primeira que fez a Divina Vontade então assim ela lembra ela assemelha aquela profecia a paixão de Jesus né e aí ele fala ele fala que que é pra gente imitar ele que não vai entrar no reino do céu aquele que não imita Jesus e que não olha pras dores também de Nossa Senhora e eu tava vendo no no vídeo de hoje essa questão né que que as pessoas até as pessoas da própria igreja né estão afastadas de Deus né e realmente isso é verdade porque eu já me deparei com situações de pessoas da igreja né porque a madrinha do meu filho do meu filho é da igreja e quando a gente ela fez um almoço lá e lá teve um churrasco e tudo e as pessoas falam totalmente coisas mundanas só que assim o que eu acho interessante nesse trecho nesse nesse estudo é que ele fala assim ele fala assim antes de entregar-me a mãe de Leta falou-lhe com espírito profético antes do profeta Simeão entregar Jesus a Nossa Senhora ele falou com espírito profético e disse-lhe que aquele filho seria para ela uma espada olha só seria para ela uma espada a transpassar-lhe de dor a alma né então foi na alma que Nossa Senhora sentiu essa dor quando ela ouviu a profecia ao ouvir a mãe queria a mãe querida ao ouvir a mãe querida relembrar aquilo que já sabia então ela relembra então já tinha sido dito antes ela relembra aquilo que ela já sabia experimentou experimentou pena muito grande Nossa Senhora sentiu uma dor muito grande por aquela profecia e então foi preciso um milagre do poder divino para conservá-la em vida foi preciso um milagre em poder divino para conservá-la em vida qual é a mãe que sabe que o seu filho vai morrer e e vai ter força né mas ela precisou de uma graça para continuar em vida antes havia eu antes disso tudo ele fala antes havia eu suplicado ao meu pai uma vez que desejava fazê-la ouvir aquela palavra que também ajudasse com particular graça então antes de ser dita a profecia para Nossa Senhora Jesus já pediu a graça ao pai de Nossa Senhora suportar ouvir aquela profecia e dizia tais coisas ao pai acerca de minha mãe querida ele dizia as coisas ao pai acerca de Nossa Senhora e outras ainda ele falava mais mais coisa não quer dizer que o pai não se teria feito isso não quer dizer que o pai não as teria feito e sim terem-lhe sido gratas as minhas súplicas né as minhas súplicas e queria que eu as pedisse o pai queria que Jesus pedisse mesmo se Jesus fosse um imposto Jesus não tivesse pedido essa graça especial para Nossa Senhora suportar essa dor o pai daria porque Nossa Senhora era filha da divina vontade ela tem que ter força para cumprir até o fim o chamado dela pois assim as faria com maior amor e concedê-las ia mais prazerosamente ele pediu porque o pai sentia um contentamento muito grande por ver Jesus pedir pela mãe né pedir por Nossa Senhora por esta razão conhecendo sua vontade eu em tudo lhes apresentava as minhas súplicas e é isso que ele quer de nós como filhos da divina vontade porque que a gente estuda o livro do céu e as outras místicas para ter intimidade com Jesus para fazer a vontade dele para suplicar também como ele fazia com amor e confiança e o pai ficava plenamente satisfeito então quando nós fazemos esses esses atos né o pai fica plenamente satisfeito daí nisto devem meus irmãos imitar-me ó ele fala que nós que somos irmãos de Jesus né todos devemos imitá-lo e o que é que nós fazemos como filhos da divina vontade nós imitamos Jesus imitar né nós imitamos ele e embora saibam ser o pai bom e misericordioso nós sabemos que o pai é bom e misericordioso e estejam certos de sua caridade e de seu amor devem não obstante pedir-lhe instantemente ele quer que a gente peça sempre pensa sem jamais se cansar que use de misericórdia nós temos que pedir a misericórdia do pai para com eles e lhes conceda quanto dele esperam por meus méritos né então nós devemos pedir ao pai pelos méritos de Jesus aquilo que nós precisamos como já foi ensinado aqui na escola que nós temos que ir ao trono do pai e pedir nós temos que pedir ao pai a mãe querida muito se alegrara nossa senhora ficou muito feliz com isso ao ver e me reconhecido né ela ficou feliz por ela ver que Simeão reconheceu Jesus como Messias e confessado como verdadeiro Messias pelo santo ancião né e com isto experimentou muito consolo ela ficou muito consolada ela se sentiu consolada ela teve força para suportar aquela dor porque Jesus foi reconhecido como Messias quando Simeão pegou Jesus nos braços ele reconheceu que ele era o Messias ficou contudo muito amargurada ao ouvir a dolorosa profecia ela ficou muito amargurada era decreto imutável já tinha sido decretado que Jesus ia morrer né que Jesus ia morrer para salvar a humanidade que uma espada de dor ia trespassar o coração dela que era a morte de Jesus que era a paixão de Jesus que minha dileta mãe não tivesse consolação se não acompanhada de mil amarguras nossa senhora ela viveu acompanhada de mil amarguras ela teve a graça especial de aguentar toda a amargura de perder seu filho de saber que seu filho ia morrer por essa humanidade que hoje está aí que nós vemos aí né hoje tendo sempre na mente e no coração a minha paixão nossa senhora tinha sempre na mente e no coração dela a paixão de Jesus que a trespassava e atormentava com dor acerba né essa situação ela sabia que essa hora ia chegar né ela sabia então isso atormentava nossa senhora mas ela não se perturbava ela aceitava ela não ficava ah mas por que ah mas por que que o pai vai levar meu filho ah mas por que não ela sentia a dor mas ela ela era resignada ela aceitava ela sabia que tinha um porquê né um para que não é um porquê um para que como a gente viu hoje na aula de hoje que tudo Jesus tem um porquê tudo é paz a gente não tem que fazer nada com confusão ao ver eu tão aflita e dolorida minha querida mãe senti muito e participei de sua cruel dor ele sentiu muito e sofreu junto com ela ele participou da dor de nossa senhora ofereci ao pai e supliquei-lhe que em virtude da dor a ceiba sofrida pela querida mãe e por mim também se dignasse dar a todos os meus irmãos verdadeiro sentimento das dores dela e das minhas próprias então nossa senhora e Jesus nossa senhora sentiu a dor da profecia Jesus foi um com ela sentiu o mesmo sentimento que ela e o que que aconteceu ele simplesmente ele queria que a gente tivesse esse sentimento das dores que a gente reconhecesse as dores de Jesus e as dores de Maria né e a gente reconhecesse o que a gente sentir é reconhecer né a fim de nos acompanharem ao menos com a compaixão ele queria que nós seres humanos o acompanhassem ao menos com a compaixão para poderem depois seguir-nos na glória para depois poder seguir na glória glória no céu e saiba esposa minha que não entrará no reino quem não me houver imitado então isso é necessário quem não houver imitado Jesus não tem jeito não vai entrar no reino e acompanhado no sofrer ele fala que tem que imitar e acompanhar no sofrer pedi ainda ao pai que assim como lhes aprovera e se dignara fazer com que o velho simeão reconhecesse-me ao receber-me nos braços se dignasse da semelhante sentimento e luz a todos os que me recebessem sacramentado nos braços da alma ele quer que a gente reconheça olha que incrível a gente receber Jesus ele está sacramentado na nossa alma e a gente reconhecer todo o processo que ele passou imitando ele né imitando a vida dele fazendo os atos dele sendo ele vivendo ele na prática no dia a dia recebendo ele sacramentado nos braços da alma olha que incrível gente sacramentado nos braços da alma ele entra na nossa alma a fim de que conhecendo a minha dignidade grandeza poder e bondade rendam-lhe as devidas graças né então a gente ter aquele momento de intimidade com Jesus sacramentado que está nos braços da nossa alma né e a gente render a ação de graças o reconhecimento né o amor que nós devemos dar a Jesus e estimem o grande benefício que lhes é concedido atender o ministro o pai aí ele fala que o pai atendeu ele nesse pedido mas as graças e as luzes divinas não causam nele os sentimentos e os afetos provocados no santo ancião o santo ancião teve essas graças mas os seres humanos por não entender né nós filhos da divina vontade que estudamos o livro do céu e que estudamos as outras místicas a gente entende a gente está estudando a vida íntima e está claro para a gente esse momento de receber Jesus sacramentado na nossa alma nos braços da nossa alma produz os sentimentos que o ancião sentiu a gente sente também a gente reconhece que ele é nosso senhor que ele é nosso salvador mas as almas que não que não estudam que não conhece não reconhece porque esse se dispôs a recebê-las enquanto meus irmãos não pensam nisso ele fala que os irmãos não pensam nisso não pensam que ele é o salvador não pensam que ele está sacramentado nos braços da alma simplesmente recebe Jesus e sai do mesmo jeito que entrou é só um rito gente é só um rito e agem como se devessem acolher na alma pessoa totalmente desconhecida né pra essas pessoas Jesus é totalmente desconhecido recebem ali só naquele momento ali e pronto né os filhos da divina vontade já tem uma diferença né eles já conhecem Jesus eles nós filhos da divina vontade nós conhecemos nós temos intimidade com ele então esse momento de recebê-lo sacramentalmente nossa é só ação de graças é só agradecimento por tudo que ele passou por nós e por isso não recebem os frutos é por essa falta de reconhecimento que os as pessoas que recebem Jesus não recebem os frutos que deveriam receber que costuma operar tal sacramento nas almas bem dispostas e preparadas né então tem que ter uma preparação né o que é que a gente faz né o que é que nós fazemos aqui como bem foi ensinado hoje né é a gente não toma vacina só por tomar só pra 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 cumprir um uma lei governamental não a gente toma porque Jesus quer que a gente tome né a gente não faz confusão a gente vive em perfeita paz né a gente vive em perfeita ordem e aí quando chega chega o momento né Simeão ele pegou Jesus nos braços né ele teve a experiência de pegar Jesus nos braços e reconhecer e Jesus quer que nós quando recebamos Jesus sacramentado que nós recebamos ele nos braços da alma Simeão ele recebeu nos braços físicos Jesus ele quer que nós recebamos ele nos braços da alma né e que nós reconheçamos como Simeão reconheceu né ele quer que nós reconheçamos né nele que ele é o Salvador né que ele sofreu Nossa Senhora sofreu também né pra que tudo pra que nós pudéssemos receber Jesus na nossa alma nos braços da alma se se não tivesse havido a apresentação do menino de Jesus no templo se o profeta Simeão não tivesse reconhecido Jesus se Jesus não tivesse pedido essa graça ao pai né de nós recebermos ele nos braços da nossa alma nós não íamos receber Jesus hoje então assim uma parte também assim que ficou muito muito clara pra mim né no estudo de hoje é a ordem gente eu vou falar pra vocês a ordem a divina vontade ela é ordem então assim a gente a gente faz tudo na paz a gente ordena e é realmente é difícil a gente ajudar uma pessoa que não está na ordem né porque a gente mesmo a gente vivendo na divina vontade a gente não sabe como ajudar essa pessoa porque a pessoa acha tão difícil tão difícil tão difícil viver na divina vontade que gera uma confusão enorme e aí a gente fica a gente quer ajudar a gente quer ensinar a pessoa a viver porque a divina vontade ela é paz ela é harmonia ela é felicidade e a gente faz a gente imita a vida de Jesus né que a coisa mais nossa gente é a coisa mais incrível coisa mais incrível da divina vontade é você imitar a vida de Jesus é você fazer todos os atos dele ali quando Jesus foi apresentado no templo ele já pediu o pai para que nossa senhora tivesse força tivesse força que o pai desse graça claro que o pai mesmo que Jesus não pedisse o pai ia dar essa graça para nossa senhora porque nossa senhora era a filha da divina vontade ela veio para fazer a vontade dele então claro que ela claro que ele daria mas Jesus pede e Jesus se faz um com nossa senhora ele se faz um agora a parte mais incrível é essa quando ele fala que nós recebemos Jesus nos braços da alma agora quantos conhecem quantos tem esse conhecimento de saber de saber que nós recebemos Jesus nos braços de nossa alma só os filhos os filhos da divina vontade porque muitos não tem essa intimidade que precisa ter esse conhecimento que precisa ter tem que haver essa intimidade como que como que hoje eu sou íntima da Aline eu conheço mais a Aline do que as outras meninas da comunidade porque eu estive lá porque eu comecei a falar mais de mim porque lá ela me conheceu e agora a gente se fala bastante a gente conversa muito eu converso muito com ela eu pergunto muito pra ela muita coisa então é íntimo a mesma coisa é com Jesus como que a gente vai conhecer como que a gente vai ser íntimo de Jesus sem ter intimidade sem conhecer né então tem que ver isso amém fiat